Alguém atualizou a Naruto 5D aqui para a nova versão do Minecraft, e mano, essa addon aqui para quem não conhece era uma das melhores addons há muito tempo de Naruto e ela é simplesmente linda. Até para os dias de hoje, ela é uma addon muito divertida de jogar e muito bonita também. Então, por ela estar funcionando aqui na versão 1.21, eu acredito que muitos de vocês vão até voltar a jogar ela porque ela é realmente bem divertida. E para quem não conhece, mano, aqui no canal tem vários vídeos mostrando essa addon aqui, então esse vídeo aqui eu vou dar uma olhada por cima e tudo mais do que tem. Ver se tem alguma coisa de nova também e se tiver a gente mostra no vídeo, tá? Mas bora lá sem muita enrolação, olha só, quando você entrar no mundo tem aqui essas dicas aqui da addon, que são essas interrogações. Você pode saber o básico sobre a addon e olha só, tem várias informações aqui, TP necessário para subir algum jutsu ou modo de rank. E basicamente esse rank serve para você estar evoluindo o seu modo. Vamos supor que você tenha o Sharingan. Para você evoluir para o Mangekyo Sharingan, você precisa ter tantos de TP para ele subir para tal rank, que seria o Mangekyo Sharingan. Se usando o Tenzeigan, funciona tudo do mesmo jeito, tá? Então, em resumo, é isso. Como utilizar um modo, aí está aqui escrito também. Basicamente, shift e pular para ativar seu modo. E para... acho que para desativar é a mesma coisa, se eu não me engano. Recomendações está aqui também, você pode estar pegando aqui algumas dicas da addon. E por último, mais ou menos importante, algumas coisas que tem na addon, como jutsu, roupas e tudo mais. Bom, a gente começa também com esses 5 salgadinhos para a gente estar se alimentando. O desativar modo está aqui, nossa mano, eu tinha falado errado. Esse aqui é o desativar modo então, a gente não precisa de agachar e fitar não, é só selecionar esse aqui. Cara, tem muito tempo que eu não jogo essa addon e as coisas estão voltando aos poucos, mas é muito da hora, véi. Vamos ativar aqui esse menuzinho para a gente montar nosso personagem. A gente pode montar nosso personagem tanto criança, igual está ali, quanto adolescente, quanto adulto, né mano? Então, olha só, a gente tem que ter o jovem, adulto e o criança, que é esse pequenininho. Vou criar um personagem criança aqui, só para vocês verem, porque não é muito comum, né? Cor de pele, a gente tem algumas variações também, olha só, está bem daorinha. E vamos selecionar aqui, cor de olhos, a gente pode mudar aqui para algumas variações bem interessantes também. Vou pegar aqui um olho vermelho, não, vamos pegar um olho verde, vai. Olhozinho da Sakura. Cabelinho de quem? Vamos pegar um cabelinho do Sasuke, mano. Olho da Sakura, cabelo do Sasuke, vambora. Ah, e só para deixar claro aqui, tem muitos estilos de cabelo, mano. Olha só, tem muito cabelo mesmo. Essa addon aqui, como eu disse, ela é bem completinha, muito divertida de jogar. Então, provavelmente, para quem não conhece essa addon, mano, vai amar jogar aqui, vai amar jogar. Pô, vou fazer bem o cabelo do Minato, hein? Deixa eu fazer o cabelo do Minato, véi. Tem o Tobe, tem o Boruto, tem o Mitsuki, tem... e aqui voltou para o Naruto, no caso, né? Vamos pegar... não, vou pegar o cabelinho do Kakashi. Cabelo do Kakashi é outro nível, né? E, olha só, a gente pode mudar também a cor do cabelo. Então, a diferenciação aqui é muito grande, véi. Olha, tem até um bugado aqui. A diferença de... qual que é? É um azul. É um azul, deve ser um azul escuro. A diferença de coisa que a gente pode fazer é muito da hora, porque todos os personagens ficam bem diferentes. Eu vou montar aqui com cabelo branco mesmo e aldeia. A gente pode mudar a nossa aldeia. Tem a aldeia da pedra, da négua, nuvem. É que é o que você quiser. Você dá folha mesmo. Agora os clãs. A gente tem o Uchihas, que dá 50% de força, dá menos 25 de vida e menos 25 de chácara, né, mano? Então, ele tem desvantagens e vantagens. Já os Uchihas, eles dão menos 25% de vida. Mais 100 de... aliás, menos 25% de dano. É mais 100% de vida e mais 250 de chácara. E aí você vai vendo aqui qual que é mais balanceado. Sinceramente, o Hyuga é bem balanceado. E acho que é um dos menos piores, né? Porque ele é o único que não tem o menos ali. Mas olha só, o Shinoi que tem 200% de vida, mano. É muita vida. Muito da hora. O Kazekage aqui, que seria o do Gara, tem menos 25% de dano. Mas tem mais 75 de vida e 100% de chácara. Então, é bem da hora. Vou pegar o Uchiha aqui, porque normalmente é os que mais pegam, né, mano? Eu nem acabei pegando a roupa do Sasuke. Nem era pra pegar essa roupa. Mas enfim. A gente pode virar jovem, já de uma vez, entendeu? E assim você vai crescendo. Conforme você queira ficar o tamanho, você pode ficar. Agora, eu não lembro se tem como voltar a ser criança. Provavelmente não. Mas vamos lá. A gente também tem esse menuzinho aqui. E olha só. Esse menu aqui, basicamente, tem o menu de loja. Tem a ajuda pra aquele negócio da Adam. Os créditos pro criador. O reiniciar, que seria pra gente voltar do zero e perder todos os itens. Recomeçar a nossa história. Tem o modo história, que seria de missões. E esse personagem aqui... Então, tem que liberar o modo história. Eu não sei o que é aquele personagem. Depois a gente dá uma olhada. E no modo história aqui, mano. Você tem as seguintes opções. Tanto o modo história do Naruto, quanto os do Sasuke, são disponíveis. Porém, você tem que fazer aqui na ordem. E primeiramente, a ordem é começando pelo do Naruto. E olha só. Se você tentar começar com o do Sasuke, ele vai falar pra você começar do Naruto. Fazer o modo história do Naruto por completo. E depois fazer o do Sasuke. E basicamente tá aqui, ó. Pergaminho sagrado. Começa a missãozinha do pergaminho. E, bom, supostamente era pra spawnar aqui uma vila. Não sei se vai funcionar, né, mano. Porque é alguém que trouxe a Sado aqui pra nova versão. Então, eu não sei se tá funcionando tudo perfeitamente. Mas, na teoria, era pra spawnar uma vilazinha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Naruto, iniciar a missão. Aí, iniciou, iniciou. É, só que eu spawnei aqui no lugar meio ruimzinho, né, mano. Olha esse negócio que eu flutuando, velho. Mas, bom. Cheguindo aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai derrotar todos esses NPCs que tá aqui, ó. Você tem que derrotar todos eles. E eles vão dar TP quando você derrotar eles, tá ligado? Então, é basicamente assim que você vai tá farmando o seu TPzinho. Derrotar mob e tudo mais. E tem vários atos de conseguir jutsus e modos aqui nessa addon. Derrotando NPCs que spawnam pelo mapa. Então, pra você conseguir o Rasengan, se eu não me engano. Você tem que derrotar o Jiraiya. Se eu não me engano, é isso. Você aprende com o Jiraiya, tá ligado? Pra você conseguir algum certo Mangekyou Sharingan. Porque tem todos aqui. Você tem que derrotar o dono desse Mangekyou Sharingan. Pra você ganhar ele quando desbloquear o seu, tá ligado? É mais ou menos assim. O Rinnegan funciona do mesmo jeito. Você tem que derrotar, se eu não me engano. Eu não sei se é o Pain ou se é o Sábio dos Seis Caminhos. Deixem nos comentários pra quem já lembra, tá? Com a memória mais fresca dessa addon aqui. Depois eu posso fazer um tutorial completo como jogar ela. Quando eu voltar a aprender aqui, né, mano? Quando eu lembrar aqui. Mas eu sabia jogar essa addon por completo. Então, não vai demorar muito. Vamos dar um pulinho aqui agora. E deixar essa missão pra lá. Só que antes, deixa eu só dar um effect. Arroba S. Night Vision aqui. Que acho que vai ser útil pra mim, né, véi? Pronto. Agora sim. Pelo menos agora vocês vão conseguir ver o vídeo, né? E, ah, é. Um detalhezinho aqui. Que como eu comecei com o Clão Tihra. Olha só. Já tô aqui com uns tumois, ó. Já comecei aqui com um Sharinganzinho. Aparentemente eu tô com um Sharingan de um tumoi aqui. Então, é basicamente assim. E a gente vai evoluindo esse Sharingan. E olha o tanto de coisa que tem nessa addon, mano. Que coisa da hora, véi. Tem injústice elemental. Tem muita coisa. Tem as armas. Vamos pegar aqui algumas armas. Só pra vocês passarem o olho. E verem como elas estão. Porque são armas muito bonitas, mano. Olha só. A gente tem aqui, ó. Kubikiri Boshi. Lembrando. As armas, elas estão pequenas assim. Porque eu sou pequeno, tá? Se eu crescer, as armas me acompanham. E, ó. Kubikiri Boshi. Muito bonitinha. Tem aqui a Kunaizinha. Padrão, né? A Katana do Sasuke. A... A... Foi-se, né? Ela ia falar. Espada tripla. Foi-se tripla do Hidam. Também tá aqui. A Samerada. Temos aqui outra espada do Sasuke. Só que com o Amaterasu. Temos aqui a Gambai. E também temos aqui... Uai, eu peguei duas Kubikiri Boshi. Eu tô ficando louco. Oxi. Oxi. Ah, não. Tô ficando louco, mano. Tô ficando louco, tô ficando louco. Galera, é muito liso pra gravar. Eu fico louco mesmo. É normal, né? A gente vai ficando bem biruta das ideias. Meio biruta até. De roupinhas. Como vocês podem ver, a gente tem muitas também, ó. Tem roupa do Naruto, roupa do Boruto. Tem roupa do Ishiki. Tem roupa da Akatsu aqui, que é muito bonita. Tem esses mantos aqui coloridos. Que dá pra fazer uma história bem na hora com elas. Tem roupa de Jonin. Tem a roupa aqui do Tobirama. Tem a roupa do Senin. Então tem muita coisa, mano, na hora. Roupa do Neji. Narutinho. Narutinho também. Tem essa daqui do Borutinho. Tem do Ishiki, que é insana, tá? Muito linda. A de Jonin. A da Akatsu, que inclusive tem a da Akatsu com um capuz e sem capuz, né, véi? Tem a do Tobirama. E também temos aqui a do Senin, né? Olha só, roupinha do Senin também. Bem da hora, muito bonitinha. Como eu disse, essa addon é uma das addons mais divertidas de estar jogando, mano. Sinceramente, eu gosto muito de jogar essa addon. Fiz várias séries nela aqui. Então, mano, que isso. É a nostalgia pura batendo aqui em mim, tá? Nostalgia pura. Tem os Jutsus também dos olhos e tudo mais. Então tá bem completinho, ó. Vou tentar equipar aqui sem ter a tag. Vamos ver o que vai rolar, mano. A gente tem aqui alguns modos de biju. Será que eu vou conseguir equipar? Ó, consegui equipar aqui o da Matatabi. Tá ligado, ó? Consegui equipar. Tem aqui o da Matatabi de duas caudas. Tem aqui o Matatabi evoluído, né? Rank... Acho que esse que eu tô usando é o Rank B. É, Rank C. Tem esse daqui, que é o Rank A. E tem, por último, o Rank S. Que seria o modo Rikudô da Matatabi. Então tá bem bonitinho também. Passando aqui tudo pra cima. Vamos ver aqui. Deixa eu só tirar esse. Eu podia tirar esse cabelinho, né, mano? O cabelinho é bonitinho, mas ele vai atrapalhar. Eu vi aqui os modos. O da Kurama. Ele também vai aqui até o Rank S. Só que ele tem o Rank lendário, mano. Que basicamente é o modo barão. Então, ó. A gente tem aqui o modo nível 1. Nível 2, né? Que seria o manto de chakra. O nível 3. Eu acho que eu pulei. Eu pulei? Não sei. Talvez eu tenha pulado, mas tudo bem também. O modo Rikudô. Igual o da Matatabi lá e tudo mais. E também temos aqui o modo barão, mano. Que tá muito lindo. Esse modo barão é insano de lindo, velho. Insano de lindo. As bijus. A gente consegue elas derrotando ela e selando. Você tem que ter o jutsu de selo pra tá conseguindo pegar a biju. Primeiramente você derrota ela, né? Obviamente você derrota a biju. E depois você sela ela com o jutsu de selo. Se eu não me engano o jutsu de selo... Mano, eu não lembro exatamente com o que a gente consegue o jutsu de selo. Eu não lembro se é com Minato. Mas eu acho que é derrotando o Minato. Acho que o Minato dá o jutsu de selo. E ó. Essa daqui são as bijus. Olha só essa Kurama, mano. Essa Kurama tá insana. Insana. E a Matatabi também. Não tá... Não tá que se jogar fora não, hein? O único ruim é que as bijus é dura, né? As bijus é extremamente dura aqui. Ela não tem nenhuma animação. Mas é bonita. Então, GG. Tacar essas coisas aqui pra cima pra mostrar pra vocês aqui mais coisas. Como, por exemplo, o Susanoo. Será que eu vou conseguir equipar? Se eu conseguir equipar o Susanoo era Kri, hein? Vamos ver aqui, ó. Ó, consegui equipar o Susanoo. Nível 1, nível 2, nível 3. Muito bonito. E o Susanoo no nível 4 também. Não é de se jogar fora não, véi. Bem bonitinho. Muito charmosinho. E ele tem de vários outros personagens, mano. A gente tem o Susanoo aqui do Shisui. Tem o Susanoo do Madara. Que também tá muito bonito. Olha isso. Ó, do Shisui. Ó, do Shisui aqui, ó. Acho que... Eu não lembro se é a mesma coisa, não. Acho que muda aí, ó. Muda aqui, ó. Isso aqui tá segurando a lança do Shisui. Tem aqui do nível 3, né? Também tá segurando a lança ali. O Susanoo 4 é tudo igual. Ó, o do Madara também tá bem da hora. Esqueletinho aqui. Nível 3 do Madara, ele sempre foi invisível. Ele nunca funcionou. E, enfim. Basicamente, é assim que são os Susanoo. E lembrando que a gente ganha os Juxos da técnica também, tá? Eu aqui não tô ganhando. Provavelmente porque eu não tenho ela liberada de verdade. Eu só tô equipando por cima aqui o modo. Tanto que eu não tô nem ganhando os efeitos dela. Mas, ó. Tem o Rasenganzinho. Rasenganzinho de cria, né, véi? Tem que ter o Rasenganzinho de cria. Juxos elementares também. É bem da hora. Sei nem se eu vou conseguir usar esses Juxos aqui. Tô pegando pra testar mesmo. Ó, asas de papel da Conan. Tem aqui o Amenota de cara. Também bem da hora. Ah, eu esqueci de mostrar. Também tem aqui os modos do... Do Shukaku, né, véi? Que é o de uma cauda. A besta de uma cauda também tá aqui, ó. Se liga só. A besta de uma cauda. Ó, sendo o modo 1, 2, 3 e o 4. Por algum motivo é preto o modo dele. Eu não entendi por que fizeram o modo dele preto, mas sempre foi assim também. Asas de papel da Conan. E, inclusive, também temos aqui... Ué, tá certo. Não, aí tá certo. Agora eu vou mostrar os Juxos aqui pra vocês. A gente tem o Rasenganzinho. Rasenganzinho de cria, ó. Que causa uma explosãozinha da hora. Interessante. Tem aqui esse Juxo Rank B de fogo. Que, basicamente, é o mesmo Juxo, tá ligado? Só que ele é mais forte quando o Rank dele é mais alto. Mano, esses cubos negros aqui é bem da hora, tá? Esses cubos negros só acho que eu não vou conseguir usar. Ah, não consegui. Eita, pô. Consegui. Acho que eu usei, foi muito até. Olha os cubos. Já tá aqui em cima dos inimigos, véi. Igual o Ishiki. Inclusive, esses Juxos aqui é do Ishiki, tá ligado? E a gente tem a chance de renascer como um Otsutsuki. Quando a gente... Acho que a gente derrota um ou é morto por um. A gente tem a chance de renascer como um Otsutsuki. Bom, eu posso fazer um tutorial de como jogar essa Adam por completo. Posso dar uma estudada nela aqui pra relembrar e tudo mais. Mas não tem segredo, não, véi. Pra ser bem sincero, é bem divertidinho. Mas, enfim. Basicamente, é isso. A Adam voltou a funcionar aí. Tá na 1.21. Espero que vocês tenham gostado da novidade. E valeu, valeu e fui! Tchau!